Nego e pobre parte podre, o lado posto Quem foi que pôs essa touca preta no meu rosto? Quem criou esse monstro? Quem me dá testemunhos? Quem foi que pôs munição e arma em meus punhos? Me pede amor e o que me dão? Ódio e rancor É o que guarda, é o que tem, é tudo o que sobrou É sentimento e mágoa, cicatrizes do passado Fui excluído, esquecido e nunca fui amado Nem perdoado por pecados que eles cometeram Eu quis ter sonhos, mas o que me deram pesadelos Revolta e desespero, vejam só o que fizeram Subi-lo no morro, invadi-lo o barraco E humilhar o meu velho Pedir o paz, mas derramar o sangue meu Serve ao demônio e querem que eu acredite em Deus Pegam amor depois que arrancam o meu coração Não querem guerra, mas colocam arma em minhas mãos Querem que eu ame depois que me ensinam a odiar E que eu não mate depois que me ensinam a matar A não perdoar, a não amar, a não ter sentimento Querem que eu seja pacífico e me ensinam a ser violento Brutal, agressivo, monstro mau e nocivo Me criam e não querem que eu permaneça vivo Me dão motivos pra matar, não querem que eu mate Nos matam e de que maneira querem que os tratem Não querem guerra, mas me tratam como adversário Inimigo que representa perigo, revolucionário Lado contrário, cão renascido do inferno Com armas e punho, nervos de aço e coração de ferro Criaram o demônio, o encosto e puseram do lado oposto Por Deus, eu sei que eu não sou esse monstro Quem foi que pôs essa touca preta no meu rosto? O lado pobre, a parte podre, o lado bojo Quem foi que pôs essa touca preta no meu rosto? Quem criou esse monstro? Quem me dá testemunhos? Quem foi que pôs munição e arma em meus punhos? Criaram o demônio, transformaram o meu sonho em vários pedaços O sangue furioso corre em meus nebos de aço Um traço de ódio, uma tácia de sangue, um drink no inferno Quem foi que pôs no meu peito um coração de ferro? Meus olhos olham o rosto do monstro no espelho Meu céu azul sangra dentro dos olhos vermelhos Que veem pesadelo o dia inteiro sem sossego O sangue dos nossos despertou em mim um lado negro Meus sentimentos viram ressentimentos pra destroço Aqui um monstro violento que mata sem remorso Marginal pro sensacionalista do jornal da gazeta Um dos filhos da puta que pôs no meu rosto essa touca preta Que pôs nos meus punhos a culpa dessa realidade Eu sou aquele posto às margens da sociedade Armaram meus punhos, agora querem que eu me desarme Me pedem amor, mas não me deram coração de carne Roubo e mato, mas qual é? Também não sou o único E o filho da puta que tem diploma e ocupa cargo público Somos iguais, marginais com o mesmo objetivo Eu tenho motivos, ele tem diploma e distintivo Sou agressivo e ele inofensivo, fala sério Quem é mais bandido entre eu e o Flaviano Melo? Moro no morro, entre barracos com o povo passando fome E o filho da puta tem mansão com piscina e moro em Miami Se touca preta é pra rosto de bandido, me explique Por que não puseram a touca no rosto de Fernando Henrique? Me diz quem rouba, quem que mata, quem é que erra? Quem me dá droga, me dá arma e que promove a guerra Entre a pobreza e a miséria, eu no meio desse inferno Com armas em punho, nebo de aço e coração de ferro Criaram um demônio, um encosto e puseram do lado oposto Por Deus, eu sei que eu não sou esse mostro Quem foi que pôs essa touca preta no meu rosto? Abertura 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 O que é isso?